O projeto Muriqui foi criado há 15 anos pelo Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, para monitorar a espécie aqui no estado. Nós temos, por exemplo, um recenseamento anual dos muriquis, estudo da ecologia, comportamento e também, que nós começamos há alguns anos e repetimos esse ano, um trabalho de manejo de indivíduos, ou seja, nós, por exemplo, pegamos uma fêmea, capturamos uma fêmea numa área rural onde ela não tinha condições de se reproduzir e levamos até a Reserva Biológica Augusto Ruski onde nós monitoramos essa fêmea, o comportamento dela e também ajudamos a conservar a população da Reserva Biológica Augusto Ruski. Nessas imagens feitas no município de Laranja da Terra, a equipe do projeto Muriqui encontrou vários macacos mortos pela mata. Nas últimas duas semanas, cerca de 300 macacos foram encontrados mortos aqui no Espírito Santo. E o projeto Muriqui, da Universidade Federal do Estado, está investigando o que pode ter causado a morte desses animais. Isso é apenas uma pequena parte do que realmente está morrendo, talvez 10% ou menos. Ou seja, infelizmente, lamentavelmente, é uma morte de primatas, de macacos, nunca vista antes na história da Mata Atlântica. O projeto está empenhado em fazer um mapeamento dessas ocorrências e a relação dessas mortes com a febre amarela. Tudo indica, e pelos próprios dados laboratoriais já confirmados, que se trata de um surto de febre amarela silvestre, ou seja, que afeta principalmente as populações de macacos, matando certamente milhares deles. Então, nós colocamos uma equipe no campo, emergencialmente, para, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, recolher animais que estão sendo mortos, que estão sendo notificados e para que, além dos estudos, das pesquisas para testar se o animal tem ou não febre amarela ou alguma outra doença, nós queremos entender também as questões da demografia desses animais. Quem está morrendo? Quais são as espécies? Qual a faixa etária dos animais que estão morrendo? A doença afeta todo mundo? E uma pergunta maior é qual o impacto desse processo nessas populações. E se você encontrar algum macaco morto, a orientação é não tocar no animal e entrar em contato com a Secretaria de Saúde de seu município ou com a equipe do projeto Muriqui. A febre amarela, é bom lembrar, ela não é transmitida do animal para o ser humano, do macaco para o ser humano. A febre amarela só é transmitida por intermédio de um mosquito infectado que pica o ser humano ou que pica o macaco e passa a doença. Agora, se a pessoa localizou na sua propriedade, em algum local, um macaco morto, deve avisar imediatamente o serviço de saúde mais próximo, por exemplo, a Secretaria de Saúde do município e também aqui no caso do Espírito Santo, entrar em contato conosco para que nós possamos também registrar essa localização dessa morte, ajudar no resgate do animal se for necessário e para podermos mapear, que é um trabalho que nós estamos fazendo, tentando mapear o avanço desse surto no estado do Espírito Santo. Obrigado.